Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Copa da Bolívia, Copa da Barreira, Copa da Maiana, Copa do Maluco Ó a saudade do 5K, ó ó a saudade do Bebel, P2, P1, C4, Patão Rex, Liberdade Copa da Bolívia, Abuel, Manozoi, Cadelão, Fabinho, Piquim, HG, Juninho Bebe Rex, DG, Magrão, Valeu, JBR, sempre fortalece, moleque DJ careca, tenta pra ver, puta maluco Isso, isso, isso não é só a tropa, isso é o exército O W põe soldado em todas as partes do complexo Isso não é só a tropa, isso é o exército O Zói botou soldado em todas as partes do complexo Só bandido perigoso, pitbull original Que tá manuseando o nosso arsenal O menor tudo portando a famosa arma de guerra Medendo palavera, defendendo a nossa terra É assim quem tenta, foi assim quem tentou Belícia nunca mais, a barreira vermelhou É assim quem tenta, foi assim quem tentou Belícia nunca mais, a barreira vermelhou Pensacional A estratégia dos amigos, fora do normal Tropa do W é só bandido Eu vi um cana com a barriga estufando a blusa Correu de bater com o calcanhar na bunda Meu parafal, tá sempre junto comigo Pra mandadão, aqui é zona de perigo Quadrado formado na boca, polícia no acusa Que essa blindagem de papel aponta o galufo Vem, manda, mano, vai Desce pro blindado, vem Não a intimida jamais Sabe que nó quer o trem Vai chover, granada e nó não sai Bolívia tá pesada demais Vem, manda, mano, vai Desce pro blindado, vem Não a intimida jamais Sabe que nó quer o trem Vai chover, granada e nó não sai Barreira tá pesada demais Vai chover, granada e nó não sai Maiama tá pesada demais Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo É a melhor gestão É à toa que o W montou mó complexão Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo É à melhor gestão Já tô aqui o Zói Montou mó complexão Os canos falou que entra Mas aqui nem botou os pés O máximo que conseguiu Venta na birada R10 Enquanto o mal quebrou E o menor capacidade Ponte aruminado Tiro de todos os lados Veio o choque, veio o core Mas não intimidou O Zói orientou E ninguém abandonou Na mesma hora o comentário que rolou no Face A boa do fim de semana na barreira rola Sejam muito bem-vindos O complexo tá lindo Nossa maior riqueza é ver o morador sorrindo Tá fluindo Quebro, quebro o cadeado Abre essas grade Os criado tá pedindo Patão Rex, liberdade Quebro o cadeado Abre essas grade Os criado tá pedindo Patão Rex, liberdade Muita liberdade porra A tropa tá avançando Pega a visão Rapaz que tá no complexo Mas se a pergunta for Se a Bolívia melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte, só o brabo que ficou Muito ritmado O Rex, que ritmo? Mas se a pergunta for Se a barreira melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte, só o brabo que ficou Muito ritmado O Zói, que ritmo? Patacar um traje novo Legal que fica puto Vou no shopping, nada Minha favela tem de tudo Hoje eu vou todo de Nike Que ele fique rolezado E na garupa sempre a nova namorada Pra quem achava que não seria possível Foi muita guerra Pra hoje tá uma paz terível Os mandadão vem com um apetite incrível Mas no Pinote O menor fica invisível É que só sobe balão Sem ter criança por perto Até pra fazer errado Tem que fazer certo O certo que garota A nossa tranquilidade Nós aprendeu e deu continuidade É, então não vem Tirar a nossa paz Que a nossa tropa não é de andar pra trás No labirinto Vai o beco sem saída Pela favela Nós tamo dando a vida E se a pergunta for Se a Miami melhorou Nossa resposta é o sorriso do morador Gestão muito forte Só o brabo que ficou Muito ritmado Os cria que ritmo É os cara que tu respeita Tu é verdadeiro Dono da cidade A tropa da Bolívia Tá na melhor fase É os cara que tu respeita Tu é verdadeiro Dono da cidade A tropa do WL Tá na melhor fase Articulação perfeita Que é pra não deixar rastro Elenco bem treinado Desempenho fantástico Mesmo assim nós é motivo De matéria pra mídia Como os cara que faz o rio Parecer com a Síria Na bandoleira um AK Famoso espanta mandado Que só de destravar Quem deve ficar gelado A ignorância na cintura Já demonstra o porte Por debaixo do meu casaco Novo da Lacoste Corpiçado, desejado Sonho de consumo dela Por causa de nós As Patrícia sobe a favela Nem adianta falar Bolívia tá perigoso Que o lema delas é O perigo é mais gostoso Mas cara que tu respeita O verdadeiro Dono da cidade A tropa do Zói Tá na melhor fase Que salve, que salve Que salve, que salve A saudade do 5K Corra Corra A saudade do Bébel B2, B1, C4 Dentro de vários corações Ele se encontra vivo Meu mano 5K Jamais será esquecido Ele era cria e muito querido Fica com teu bandido Fica com teu bandido Dentro de vários corações Ele se encontra vivo Bébel e o B2 Jamais será esquecido Eu era cria e muito querido Alô C4 Ah, fica com teu bandido Ah, fica com teu bandido Ah, fica com teu bandido Muita saudade dos cria Tem que ter fundamento Compasse no mandamento Pista não é cadeia Mas o crime rola aqui fora e lá dentro Abraça o papo Leva pra vida um conselho O certo com ser de comando Vence com o verde e vermelho Brasileiro é brasileiro Alemão é alemão Sei que errar é humano Mas fechar com errado é vacilação O planto, pureza, colho, transparência Porque sempre tão comigo Tens inimigos declarados Não faz o estrago de um falso amigo Como diz o crime é sujo Mas não aceita a sujeira Segue a arriscar o estatuto Pra honrar nossa bandeira A pavela é sagrada Morador é intocável Assim a gestão do W Segue firme na palavra Essa guerra não tem fim Bala come e não tem trégua Dez vezes que o verbo é brotar É dez vezes que o pau quer E a topa do W só tem casca grossa Sou menor de raça e bota Pra embolar o nevota Quero ver quem passa Até o blindado mudar a rota O chicote está lá Se tem gente pra tentar Vai ter nóis pra meter bar E a topa do W só tem casca grossa Sou menor de raça e bota Pra embolar o nevota Quero ver quem passa Até o blindado mudar a rota O chicote está lá Se tem gente pra tentar Vai ter nóis pra meter bar Só que a faça ا suka Troca Orientada Troca 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 A CIDADE NO BRASIL